Um país com milhões de pessoas, um potencial de infraestruturas e recursos naturais, precisa de um banco de braços dados com desenvolvimento. O BNI é uma instituição que acredita que, só com determinação e muito trabalho, abriremos definitivamente os caminhos para desenvolver o país, criar um Moçambique maior e melhor para todos. Moçambique, como um país que almeja atingir patamares de desenvolvimento ao nível dos outros países, penso que era indispensável a criação de um banco de desenvolvimento como instrumento para a implementação da política de desenvolvimento. Criamos oportunidades. No BNI, criar oportunidades é abrir horizontes aos nossos clientes e parceiros. É fazer do conhecimento, da experiência e da eficácia o motor de um investimento consolidado. Quando criamos oportunidades para os nossos clientes, criamos oportunidades para Moçambique, desvendando uma nova ambição e criando um novo futuro. O Banco de Desenvolvimento tem essa grande responsabilidade de repassar todos os recursos do Estado destinados a financiar projetos de desenvolvimento, repassar também os recursos de parceiros internos e externos que visam financiar projetos de desenvolvimento e sempre em condições de preços relativamente baixos aos praticados pelo mercado. O BNI surge num contexto crucial para a economia moçambicana, no qual o país está a testemunhar uma importante exposição internacional, em virtude das novas descobertas de recursos naturais que despertam o interesse de investidores nacionais e internacionais, colocando Moçambique no centro das atenções da comunidade financeira como um dos melhores destinos de investimento a nível mundial. Vejo o BNI como um instrumento extremamente importante para a implementação dos projetos de desenvolvimento com impacto social e econômico relevantes. Em dezembro de 2012, o BNI torna-se 100% moçambicano. Detido pelo Estado, passa a funcionar principalmente como banco de desenvolvimento e manteve a sua aposta na vertente de banco de investimento. Estas duas variantes passaram a ser os propulsores de um projeto ambicioso e oportuno, melhor identificado com a realidade moçambicana e seus desafios. O Banco de Desenvolvimento é um banco normalmente detido, maioritariamente ou a 100% pelo Estado. É um banco com o objetivo de repassar recursos, fundos públicos para financiar o desenvolvimento. Primórdio de um projeto que se desejava vincado, o BNI viria a sublinhar o seu cometimento e ligação total a Moçambique com a inauguração do seu edifício-sede em Maputo em abril de 2013, na mesma altura que uma nova administração do banco, constituída exclusivamente por moçambicanos, assumia as rédeas da instituição. Este desenvolvimento do banco tem que se fazer sentir na sociedade, naqueles que são os stakeholders finais do banco, que é a sociedade e, sobretudo, a comunidade onde o banco está inserido. Portanto, este crescimento vai um pouco naquilo que era a expectativa, que é tornar-se um banco cada vez mais visível, com a consistência necessária para que crie confiança nos investidores, nos stakeholders que desenvolvem e que confiaram no banco para a missão de desenvolver o país. Consequência das mudanças estruturais ocorridas e de uma reavaliação das prioridades, o BNI inicia o ano de 2013 dando ênfase à sua vertente de banca de desenvolvimento, incrementando o financiamento de projetos estruturantes da economia nacional, como é o caso das infraestruturas e setores produtivos. A missão de um banco de desenvolvimento, no caso, portanto, do Banco Nacional de Investimento, é aconselhar e financiar empresas e projetos que têm impacto socioeconômico relevante, portanto, no país. Portanto, contribuem para o desenvolvimento ou criação de infraestruturas e apoiam também o setor produtivo. As infraestruturas, geralmente, têm uma taxa de retorno muito baixa e a viabilidade só se vê, portanto, a muito longo prazo. Isto significa que precisam, de fato, de financiamentos ajustados ao perfil do fluxo de caixa que são gerados por este tipo de infraestruturas. Significa que, do ponto de vista de financiamento, é necessário conceder um período de graça ou deferimento de capital de juros, de forma a evitar um esforço significativo na tesouraria, portanto, deste projeto ou da empresa. O segundo aspecto tem a ver com a taxa de juros. Esse tipo de infraestruturas demandam, de facto, geralmente, taxas de juros mais baixas, comportáveis, que possam viabilizar, portanto, a execução do próprio projeto. O terceiro aspecto que vale a pena ressaltar tem a ver com os indicadores de análise de viabilidade dos projetos. O BNI usa outros indicadores econômicos e sociais para fazer a avaliação da viabilidade dos projetos. Quais são esses indicadores sociais? Estamos a falar, por exemplo, da contribuição dos projetos na geração de emprego. Estamos a falar, por exemplo, da contribuição deste projeto, o valor agregado deste projeto na economia, quer através da substituição de importações ou a capacidade de geração de divisas para o país, exportando, por exemplo, produto final para o mercado internacional. Ou preenchendo, por exemplo, lacunas existentes na cadeia de valor de um setor específico. No plano operacional, as ações interpretavam a convicção de que seria com a determinação e o empenho que se materializaria o desiderato do BNI, como um banco criador de oportunidades de desenvolvimento. O BNI sempre esteve assente na sua estratégia e, sobretudo, nos objetivos que ditaram a sua criação, nomeadamente o financiamento ao desenvolvimento, o fortalecimento do tecido empresarial moçambicano. O BNI inicia o ano de 2014 caracterizado por uma maior visibilidade do banco e aceleração do ritmo de crescimento. O BNI prossegue, portanto, evidenciando pujança e ambição. Efetivamente, 2014 foi um ano particularmente marcante para o Banco Nacional de Investimento, não só por ter sido o período de consolidação da sua vocação de banco de desenvolvimento e intensificação de operações como banco de investimento, mas porque viu a sua situação patrimonial e financeira registrar melhorias significativas. É o ano do Break Event Point, numa conjuntura áspera e em total contraciclo, com a realidade dos mercados nacional e internacional. Fazendo um diagnóstico de sucesso do banco nestes últimos anos, mesmo deve-se ao trabalho árduo dos nossos colaboradores, muito compromisso, trabalho da equipa, muita entrega, dedicação, criatividade e, acima de tudo, compromisso perante o mandato que nos foi atribuído pelo acionista. Mas, por outro lado, este sucesso, de fato, coloca-nos um desafio, sobretudo se tivermos em consideração que estamos a trabalhar num ambiente macroeconômico extremamente difícil, mas, de fato, promissor no futuro. Relativamente ao financiamento e ao desenvolvimento, o BNI tem a responsabilidade de financiar infraestruturas com ligações intersetoriais, nomeadamente infraestruturas para os setores de indústria, transportes e comunicações, para o setor de logística, agricultura e um pouco de todos os setores. Aquelas infraestruturas que depois criam impactos em todos os outros setores. E também tem a responsabilidade de financiar setores produtivos, aqueles projetos que visam transformar a matéria-prima em um produto acabado, quer dizer, que acrescentam valor nas nossas matérias-primas. Sendo um banco de investimento, um banco de desenvolvimento, a intenção do banco é agregar valor final ao cliente, que são as empresas. As empresas precisam de se reestruturar de modo a se adaptarem às conjunturas internacionais. Então, o que o banco usa como a sua mais-valia? É ver o valor do cliente, ver o valor da empresa a ser concretizado na íntegra. Reflexo de uma nova dinâmica e perspicácia operacional e estratégica, em 2015 o BNI catapulta, atingindo patamares que não passam despercebidos às avaliações especializadas sobre o setor bancário nacional. Nós priorizamos e investimos na promoção da imagem da marca BNI, porque entendemos e sentimos que o BNI como banco de Estado, como banco de desenvolvimento, com grandes responsabilidades no país, ainda não era devidamente conhecido, quer pelo seu público-alvo, quer pela sociedade no geral. E sendo um banco público, entendemos nós que era importante que o banco fosse conhecido, não só pelos seus clientes-alvo, mas também pela sociedade no geral. É uma marca de rigor, de competência, de ambição, e que por isso exige uma crescente valorização. É uma marca que evidencia a unicidade do BNI. Ela carrega e totaliza o valor intrínseco da instituição. É daqui que decorre as exigências muito elevadas, em termos de excelência na sua gestão e no seu tratamento. É este o valor da marca BNI. Acreditamos que o nosso sucesso está diretamente relacionado com a capacidade de potenciar o capital humano. A eficácia do BNI é traduzida pelos pontos fortes de cada um dos colaboradores. E a excelência traduz-se na qualidade, neste caso, dos colaboradores que comungam da mesma visão, missão e valores. Com enfoque para aquilo que são as competências, as habilidades e as atitudes profissionais de cada um dos colaboradores. Por isso que os colaboradores, em face do desenvolvimento e do conforto socioprofissional que o banco transmite aos colaboradores, eles, por sua vez, transformam-se em capital humano. Nesse sentido, quer a nível de ações de responsabilidade social na comunidade, como o apoio ao desporto com a taça da Liga BNI, ou o incentivo ao conhecimento e apoio a jovens universitários, quer internamente com a aposta na formação dos nossos colaboradores e promoção da igualdade do género no local de trabalho, queremos ser um banco diferente para podermos fazer a diferença. Na área de desporto, estabelecemos uma parceria com a Liga Moçambicana de Futebol. A finalidade desta parceria era conseguirmos atingir todos os moçambicanos em todos os cantos do país, através de uma modalidade que é a modalidade de massas e, com essa atividade, sentimos que tocámos os corações dos moçambicanos. Estamos apostados em cimentar a nossa posição de maior financiador dos setores-chave do crescimento económico e social de Moçambica. Para isso, continuaremos a apostar na formação profissional e especialização dos nossos colaboradores. Na melhoria dos serviços acompanhados de oferta de produtos mais sofisticados e adaptados às necessidades, capacidades e perfil de cada cliente. E na promoção de uma comunicação permanente com stakeholders do banco, com destaque para o governo e parceiros internacionais. Um BNI robusto, um BNI forte, um BNI com recursos financeiros, quer a moeda nacional, quer a moeda estrangeira, suficientes ou adequados para fazer face aos desafios de financiamento, quer de infraestruturas, quer do setor produtivo do país. Um BNI interlocutor viável e visível do Estado no que diz respeito às negociações e, particularmente, na mobilização de recursos financeiros nos mercados financeiros internacionais. Um BNI constituído por um conjunto de homens e mulheres que constituem uma equipa única. É uma equipa conhecedora de todos os seus objetivos estratégicos, táticos e operacionais, uma equipa de colaboradores coesa, constituída por recursos humanos que são verdadeiramente capital humano, bem treinados, bem formados, competentes, eficientes e eficazes. BNI. Abrindo caminhos para o desenvolvimento.